Salve Nintendistas! Bom pessoal, se você está pensando em comprar um Nintendo Switch agora em 2023, mas ainda está em dúvida se vale ou não a pena, esse vídeo é pra você, porque hoje nós vamos discutir hardware, software e a situação de mercado do console em 2023. Vem comigo! A começar pelo hardware, pessoal. Bom, eu tenho aqui em minhas mãos o Nintendo Switch Lite. O Nintendo Switch Lite, digamos assim, seria o menos potente dentre os três da família Nintendo Switch. Isso porque ele é incapaz de ser ligado na televisão, ele é incapaz de vibrar e é incapaz de destacar os controles aqui. Estão vendo só, pessoal? Ele tem os controles acoplados ao videogame. Porém, ele confere também algumas vantagens, como é o caso do D-Pad, que confere melhor precisão em jogos de plataforma e melhor combinação de combos em jogos de luta. E ele confere também esse formato mais ergonômico, mais gostosinho de pegar. E o seu peso é bem mais leve, muito mais fácil pra você jogar no modo handheld na rua, por aí, o seu Nintendo Switch, pessoal. Então, esse é o Nintendo Switch Lite. E eu tenho aqui em minhas mãos também o Nintendo Switch OLED. O Nintendo Switch OLED, ele é o melhor dentre os três da família Nintendo Switch, pessoal. Por que isso? Porque ele confere uma tela OLED, uma tela OLED, daí vem o nome dele, Nintendo Switch OLED. Ele é possível de destacar os controles e é possível também de ser ligado na televisão e tem a vibração também. Então, ele confere tudo que o Nintendo Switch padrão tem. Não tô com ele aqui em minhas mãos agora, mas ele é praticamente o Switch padrão com algumas melhorias. Quais são essas melhorias, Michel? Ele tem o som melhor do que o Switch padrão, a tela que é OLED e a dock dele vem com a entrada de cabo de rede. Então, você pode conectar um cabo de Ethernet na dock do Nintendo Switch OLED, beleza, pessoal? E qual que é a principal vantagem de se ter um desses daqui? A principal vantagem que é semelhante aos dois consoles é justamente a portabilidade. Você pode jogar jogos que você nunca jogaria em modo portátil, nesses dois consoles aqui, por exemplo. Eu recomendo assim, pessoal. Se você prefere quantidade de horas de jogo, se você prefere um console que vai te garantir muitas horas de gameplay, que você vai se divertir de horrores, eu recomendo mais o Switch Lite. Se você busca a portabilidade. A portabilidade e a quantidade de horas. Agora, se você busca também a portabilidade, mas uma qualidade melhor de gameplay, uma qualidade com uma tela melhor, uma tela mais bonita, um som mais digno, né, digamos assim, se você não for jogar no seu headphone, eu recomendo mais o Nintendo Switch OLED, tá bom? Então, essas são as diferenças entre esses dois consoles aqui. O Nintendo Switch Lite e o Nintendo Switch OLED. Beleza, pessoal? Então, em questão de hardware, eu tenho que dizer que o Nintendo Switch é um console defasado, tá bom? Ele não tem, em questão de hardware, tá bom? Ele não tem componentes tão potentes quanto os da concorrência, quanto o Playstation 5 e o Xbox Series S, Series X, tá bom? Porém, ele não tem foco mesmo. A Nintendo não tem um foco, geralmente, não tem um foco em gráficos. Em gráficos e em poderio de hardware, tá bom? Então, o foco da Nintendo é, geralmente, trazer experiências que outros consoles não teriam. Como é o caso do Nintendo Switch. Você pode destacar aqui os controles, ó. E aí você tem outro controlinho, outro controle aqui. Eu destaco o outro aqui. Eu tenho dois controles, ou seja, eu tenho dois controles direto da fábrica pra poder jogar como videogame. O que é bem interessante. Então, esse é o caso do Nintendo Switch. Ele ganha um ponto na sua proposta de ser um console híbrido. De você poder jogar na televisão e fora de casa também. E fora da televisão. Mas ele perde um ponto no caso do seu poderio de hardware não ser tão potente assim. Vamos falar aqui, ó. Agora um pouco do software. E bom, pessoal, com relação ao software, o que eu tenho a dizer pra vocês que é... Bom, o software nada mais é do que os programas do console, né? Que são praticamente os jogos. Então, o que eu devo dizer pra vocês é que vocês estão recheados de jogos maravilhosos aqui no Nintendo Switch. Quem adquirir esse console aqui vai ter muito com o que se divertir. Jogos como The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey, Animal Crossing New Horizons, Splatoon 3, Super Smash Bros. Ultimate, Luigi's Mansion 3 e muito, muito, muito mais, pessoal. Muitos jogos de qualidade extrema aqui nesse console Nintendo Switch, beleza? Só que, o que eu digo pra você? Você que tá pensando em comprar um Nintendo Switch, mas ainda tá segurando a grana, tá pensando demais se vale a pena ou não. Cara, eu te digo uma coisa. Vale a pena se você curtir jogos da Nintendo. Aí vale muito, muito a pena. Porque você vai ter tudo... Bom, você só pode jogar Nintendo aqui, considerando os casos de emulação, não é? Então, pessoal, se você curtir Nintendo, as franquias da Nintendo, vale super a pena você adquirir esse console Nintendo Switch. Agora, se você não gosta, se você prefere jogos indie, prefere jogos independentes, prefere jogos de third parties, né? Ou jogos ainda que sejam... É... Ai, como é que se chama? Triple I, acho que são, né? Aqueles jogos indie, só que são financiados, sabe? Como é? Bom, aí eu não recomendaria tanto assim. Se você não quiser a experiência portátil. Se você quiser a experiência portátil, aí eu recomendo 100% o Nintendo Switch, beleza? Mas se você não quiser, aí eu não recomendaria tanto assim. Aí você vem me falar, Michel, mas e o Steam Deck? O Steam Deck também me confere uma experiência portátil e eu posso jogar jogos indie nele, já que eles estão disponíveis na Steam também, não é? É verdade, só que o Steam Deck, ele é muito mais caro do que o Nintendo Switch. E aí, se você quiser um videogame só pra jogar jogos indie, que você jogaria também no Nintendo Switch, mas que também estão disponíveis no Steam Deck, aí valeria mais a pena você comprar o Nintendo Switch Lite. Porque o preço do Steam Deck, o mais barato deles, é 400 dólares. E com 400 dólares, você consegue comprar dois Lutlites. Então, você tem que colocar um pouco na consciência e colocar esse peso na consciência. Você realmente vai querer o Steam Deck, que é um hardware muito mais potente, mas pra jogos indies? Será que vale a pena você adquirir um hardware super potente pra jogos indies? Ou vale mais a pena você adquirir um Nintendo Switch e acabar jogando por ele mesmo? Fica por você, é a melhor decisão, pessoal. E outra coisa que eu tenho a dizer, é que se você prefere jogos que sejam multiplataforma, o Nintendo Switch é sim um bom candidato, porém eu recomendaria mais o Xbox Series S. O Xbox Series S, pessoal, ele traz um diferencial fenomenal que é a Xbox Game Pass. Pela Game Pass, você consegue adquirir diversos jogos. É como se fosse uma Netflix dos jogos, pessoal. Então, se você quiser jogar um jogo que você quiser, você não precisa pagar, mas você tem que assinar pelo serviço, tá bom? Você tem que assinar o serviço e você recebe vários jogos pra você adquirir aí e poder estar experimentando, beleza, pessoal? Então, é isso que eu tenho a dizer com relação ao software. Vamos agora falar um pouco da situação de mercado do Nintendo Switch. Como que está a situação de mercado do console, beleza? E bom, meus amigos, em 2023 eu tenho que dizer pra vocês que esse console aqui, o Nintendo Switch, vai completar 6 anos. E o que significam esses 6 anos, pessoal? Significam 6 anos de bons jogos, 6 anos trabalhando no console, 6 anos mexendo neles, 6 anos programando, 6 anos planejando. 6 anos de muita história, tá bom, pessoal? E bom, vocês devem estar pensando, bom, é um console que está meio velhinho já, já deve estar pra aposentar. Mas, pessoal, eu tenho que dizer que o Nintendo Switch está vendendo que nem água. E como isso pode ser interpretado? Pode ser interpretado como, por exemplo, Bom, se está vendendo demais, não preciso parar a produção por agora. Posso continuar a produzir esse console, quer dizer, ele vai durar por muito mais tempo. Pode ser que nós estejamos na metade do ciclo de vida do Nintendo Switch, tá bom, pessoal? Porém, isso não significa que não vale a pena adquirir o console no momento. Isso só significa que você terá uma biblioteca recheada de jogos que já foram lançados, ou seja, você não vai precisar esperar pelo lançamento deles. E você ainda tem uma janela aberta, pelo menos no fim do ano, até 2024, de jogos a serem lançados, como The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, que está programado para esse ano de 2023. Ou seja, se você não adquirir esse ano, você não vai poder jogar o Tears of the Kingdom. Claro que você pode adquirir para mais anos seguintes, mas se a sua dúvida é, vale a pena, logo em 2023, o console vai sair do mercado? Vai parar de ser produzido? Vai ter um console novo chegando? E eu digo que não. Pelo menos até o final de 2023, não há expectativa nenhuma de que haja um novo console. Por quê? Porque até o final do ano, pessoal, nós teremos o lançamento de pistas novas para o Mario Kart 8 Deluxe. E o Mario Kart 8 Deluxe é o jogo mais importante, digamos assim, do Nintendo Switch, já que é o que mais vende. Então, pessoal, eu devo dizer que, se você está com medo de comprar esse ano o Nintendo Switch, porque ele parece que vai sair do ar, parece que vai ter um novo console, e ele vai acabar ficando descanteio, isso é mentira, tá bom? Porque a expectativa é que o Nintendo Switch continue tão vivo e forte quanto o novo console que a Nintendo vai lançar, beleza? Isso porque a base instalada do Nintendo Switch é enorme, enorme. Não tem porquê a Nintendo excluir essa base instalada e começar uma novinha do zero, tá bom? Então, pessoal, não tenham medo, tá bom? Podem comprar o Nintendo Switch sem medo algum, porque é um console maravilhoso. Eu mesmo tenho três aqui em casa, pra vocês terem uma ideia, que eu adoro de verdade, é uma delícia. É um console que me faz feliz, sabe? É um console que me faz com que eu me aproxime de mais pessoas pra jogar, já que ele vem com dois controles, assim, né? Direto de fábrica. Então, é um console pra jogar multiplayer, é um console pra família, é um console para jogos party, jogos de festa, né? Digamos assim, Just Dance, Mario Party, Mario Kart, Smash Bros, esses tipos de jogos. É um console para todas as idades. Então, é um console pra todo mundo. Todo mundo pode se divertir com o Nintendo Switch, beleza, pessoal? E, bom, eu acho que é isso, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de avaliar com like ou dislike. Também não se esqueçam de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo. E também não se esqueçam de considerar se inscrever e ativar o seu vídeo de notificação pra receber mais vídeos, beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Valeu, meus amigos. E valeu, Nintendistas!